Estão ganhando as redes sociais também, a gente já mostrou aqui no Balanço Geral que o pessoal ali fica na bronca, né? Com o barulho dos fogos de artifício usados nas apresentações de Natal. Nós já tivemos situações bem difíceis de pessoas que tiveram problemas lá com a criança, adolescente, autista que sofre, os animais de estimação que sofrem, enfim, a comunidade toda. E nós já temos recurso para fazer essa festa, para celebrar, mas sem esse barulho todo que vem sendo discutido já há bastante tempo. Fernanda, vem para cá, boa tarde para você. O que a gente tem aí de novidade sobre isso? A Prefeitura de Curitiba multou a empresa que foi responsável por essa apresentação, pelos fogos, porque ela não cumpriu com o que estava lá estabelecido no contrato, foi isso? Boa tarde para você, Valdinei, e para todo mundo que está nos acompanhando. É isso mesmo, viu? A Prefeitura, então, é essa última atualização que nós temos, que depois dessas denúncias que nós mostramos a fundo aqui no Balanço Geral, a Prefeitura, né, realmente foi atrás, vários moradores se reclamaram da situação. Tivemos, inclusive, viu, Valdinei, um cachorrinho que se assustou com os fogos e ele continua desaparecido. Acabou fugindo, mas infelizmente não foi encontrado até o momento. Então, após essas denúncias, reclamações, inclusive a reportagem que a gente exibiu aqui, a Prefeitura de Curitiba se posicionou sobre o assunto. Eles emitiram uma nota falando que já multaram essa empresa responsável com uma multa de 50 mil reais, única e exclusivamente por essa apresentação que aconteceu no dia 2 de dezembro, ali, então, no Parque Barigui. E foram constatadas irregularidades e evidências desse uso de artefatos proibidos. Porém, não foi só a Prefeitura que se posicionou sobre essa situação. A empresa contratada também se posicionou e emitiu uma nota falando que esse contrato, que foi realizado junto com a Prefeitura aqui de Curitiba, ia de acordo com todas as leis federais, estaduais e municipais. E eles falam que tudo que foi utilizado, todos os fogos utilizados nessas apresentações, estavam, sim, de acordo com a lei. Eles ainda colocam na nota, inclusive, eles reiteram que é proibido, então, os fogos de tiro, porém, fogos de cores que possuem frequência sonora menor e de menor impacto, são todos liberados. Então, a empresa também se posicionou, trouxe esse argumento, mas a Prefeitura comunicou que a empresa já foi multada em um valor de 50 mil reais. E como a gente comentou, como a gente trouxe, vários moradores estavam pedindo esse posicionamento, mas, infelizmente, esse cachorrinho que fugiu por conta, né, que se assustou com esses fogos, ainda não foi encontrado. Valdinei, bom com você. E tem todo um apelo na rede social, né? A tutora tá lá desesperada, ó o doguinho aí, ó. Ele tem epilepsia, né? Ele tem problemas sérios, graves de saúde, ele faz uso de medicamento contínuo e o desespero maior da tutora é não ter notícias do animal e aí parar o tratamento. E tem um outro detalhe, você viu numa foto aí a linguinha dele? A língua dele é manchada. Vamos subir de novo essa imagem aí, ó. Essa é a principal característica, né, Márcia? Sim, que é um diferencial, ajuda a reconhecer que seja realmente o bandite, né? É importante que você viu esse cão por aí, que entre em contato com a tutora dele pra que ela possa acolher exatamente porque ele tem esse agravante ainda, né? Que tem um problema de saúde, que a não utilização do medicamento pode gerar um dano maior pra ele, né? Muito, muito maior. Deixa eu seguir aqui, eu vou falar agora sobre Natal, hein? A Thaís tá posicionada, eu já quero bater um papo com a Thaís pra falar sobre Natal Solidário.